Equipa direção na operação no manutenção ao encontro com a companhia utilizador da Estação Tratamento Água Resíduos Tibar, que o governo transforma a direção geral de água no saneamento para o Timor-Leste da empresa pública, sendo o Castelo Malo com a companhia Cira. Também, e agora, o dono recém-lhe, o Fulano Abril, que convida a companhia Cira onde explica as regras da companhia utilizador e que ele compreende. Quase, o companhia utilizador viola a lei diretiva da companhia Cira, Fakar, Befuer, Latur e Genefatin, mas de Fakardet e Heliur. O que a companhia Fakar, Befuer e Heliur foi um impacto ambiental na saúde pública para o processo de tratamento de resíduos. O Timor-Leste da empresa pública mostra o plano de reabilita a infraestrutura da Estação Tratamento Água Resíduos Tibar e garantia o tratamento da Befuer e a qualidade de dia de que o padrão da saúde mundial não é o que é o que é o que é o que é. a miei Ita, a miei Direção ONU, a empresa pública, sabe? que estação na companhia Cira utilizando a lei laturira. O tratamento de fecha, o tratamento de refeuer, que foi feito para o tratamento doLeiur, É o contrário, é o serviço do Conabá Diretivo. A companhia utilizadora sempre utiliza supa, befoer e rauma caim, e ela sai, e ela trata o molho, e ela só é valeu. Tem que explicar, e ela compreende. Duir técnico, operador de estação tratamento água resíduos Tibar, Adriano de Jesus Henrique, explica como é o ensaio do tratamento, o tratamento de befoer, e o processo de filtração, e o processo de ICUS. Nestação, o tratamento de befoer, é o processo de filtração. A -arquidade de arquem -arquem a -arquem o -arquem a -arquem O técnico operador relata que a Loro Carreta Tanque, Ronulo Baleten, Mactula Befuer, Jodifacar e Estação Tratamento Agua Residuos Tebar.